De fato, eu tô faturando 100, 200, 300, só que quanto mais você cresce, a sua estrutura vai mudando. E aí, se você não tiver conhecimento pra adaptar a sua estrutura pro momento que você tá ali crescendo na hora, então, na hora que você mais cresce, é na hora que você mais pode, mais tá sujeito a quebrar ali na frente, entendeu? É aí que você mais precisa de conhecimento, né? E foi mais ou menos o que aconteceu com a gente. A gente tava num ponto de crescimento, aí a gente queria crescer mais, a gente... Cresceu o olho, né? Então, a gente queria crescer mais. E aí a gente começou a fazer coisas erradas. Hoje a gente vai comer errado, mas na época a gente achava que tava certo. Estamos aqui hoje com o Renê e com a Bia, da Casa Criativa, e vamos conhecer um pouquinho da história de vocês. Conta pra gente de onde surgiu a ideia do Casa Criativa, como é que começou a história de vocês. Então, Camila, a Bia, eu trabalhava com animação, com design, e a Bia trabalhava com comércio exterior. Aí a empresa dela fechou, foi mandando embora, ela foi procurar entrar no mercado de novo. Aí eu falei, ah, por que você não pega essa grana e monta uma loja que antes... Antes, a família dela já tinha uma loja de tecidos, já teve uma loja de tecidos antes, lá atrás. Aí eu falei, ah, monta de novo a loja e tal, não sei o que, e a gente vai tocando. E aí, a gente começou a mexer os pauzinhos e tal, fomos numa feira que é a mega artesanal, que é a maior feira de tecidos, que tem uma de artesanato. Aí ela me levou, porque eu não entendia nada do mercado. Aí pra mim era assim, ah, nossa, artesanato. Tá bom, faz aí. Aí a gente foi na feira, aí eu vi que o negócio era grande, o artesanato hoje é um mercado que movimenta bilhões hoje no Brasil. E aí eu falei, ah, beleza, acho que vai, acho que pode dar bom isso aí, vamos lá, vamos montar. Aí a gente começou a montar, pensamos no nome e tal. A princípio começou com uma loja física e aí depois a gente foi pra online. Legal. E assim, é um nicho muito específico, né? Você conta que tem essa história da sua avó, como é que foi isso? Como é que foi trazer essa história, trabalhar no dia a dia, revivendo tudo que você passou na sua infância com a sua avó? Como é que é essa história do lado bia e emocional? É, eu cresci com artesãs. Então a minha avó era artesã, a minha mãe também é artesã. Então o lance de estar mexendo com qualquer coisa manual sempre teve presente desde a infância. Então a minha mãe me colocava em curso de pintura, curso de não sei o que. Então sempre tive muito envolvida com artesanato de alguma forma. E por mais que eu trabalhasse fora, trabalhei em outras empresas, eu sempre em casa fazia alguma coisa. Ou fazia uma roupa, fazia um pano de prato, fazia qualquer coisa. E aí quando veio, o Renê falou sobre isso, eu falei assim, ah, é agora. É a hora de fazer realmente o que eu gostava, né? De aproveitar essa oportunidade para trabalhar com as coisas manuais realmente. Eu tinha certeza. É. E o Renê comentou que vocês tinham, o trabalho de vocês, você trabalhava com comércio exterior. Como é que foi isso? Como é que foi largar a CLT, enfim, e decidir empreender, decidir realmente arriscar tudo para para ter o seu negócio? Eu acho que essa é sempre a decisão mais difícil. A gente conversa com muita gente, gente que ainda trabalha CLT e quer ter o próprio negócio. E essa é sempre aquela decisão mais difícil, né? Para mim foi um pouco mais fácil, porque a empresa onde eu trabalhava mandou um monte de gente embora. Então eu não tive que pedir a conta, eu fui mandada embora. Então facilitou essa minha decisão, né? Mas empreender é difícil. Eu acho muito ruim quando as pessoas romantizam muito empreender, porque empreender, eu acho que empreender para quem tem coragem. Verdade. A gente tem que ter coragem. Então, e esse processo de mudar de um emprego onde você vai lá, trabalha o mês inteiro e no final do mês o seu dinheiro está ali garantido, é muito diferente de vou começar do zero, ganhando nada, até começar a ganhar alguma coisa. Então é um processo difícil. Quando a gente abriu a loja, eu estava CLT ainda, né? Então eu ainda fiquei por um ano mais ou menos. Mais ou menos, não é. 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 E aí a gente, de fato, porque a gente morava junto, mas a gente não era casado ainda no papel e tal. Então a gente casou realmente e a gente foi viajar e aí no dia do casamento lá, recebeu uma ligação com um cliente lá que precisava resolver um problema dele. E aí eu falei, pô, Bia, a gente vai viajar e quando eu voltar eu vou pedir as contas. Eu não aguento mais cliente me ligar. Eu trabalhava de manhã numa empresa e à noite fazia frila. Então, né, pessoal que trabalha com vídeo, com design e tal, sempre tem muito isso, né? Você trabalha numa empresa e aí você faz as frila em casa. Mas eu tinha uma renda muito bacana, mantinha a casa, mantinha as coisas da loja para a gente começar. E aí a gente viajou e na volta eu falei, ó, quando eu voltar eu vou, eu não vou continuar lá. Não sei o que a gente vai fazer, porque a gente vai tocar a empresa e vamos dar um jeito de fazer o negócio dar certo. Então a virada de chave foi também ter mais autonomia, conseguir olhar para o seu negócio. Conseguir. Eu sempre, quando comecei a trabalhar, a minha cabeça sempre foi ter mais liberdade, né? Não que a gente tenha uma liberdade, assim, dentro da loja hoje. Mas a gente, né? Tem uma flexibilidade. A gente tem uma flexibilidade muito maior, entendeu? Por exemplo, assim, eu quero ir no mercado duas horas da tarde. Poxa, eu consigo ir no mercado duas horas da tarde. Se eu trabalhar na CCLT, eu tenho que me programar, vou ter que sair do, na hora que eu sair do trabalho, eu vou para o mercado, não sei o que. A gente tem uma liberdade, mas eu vou programar viagem, para programar um médico, para, sei lá, fazer um esporte, uma academia, qualquer coisa do tipo. Então a gente tem uma, a gente tem mais responsabilidade também. A gente sempre trabalha mais do que oito horas por dia, a gente sempre trabalha no final de semana. Eu fiquei meio assim, tá, e agora, vou fazer o que da vida, né? Porque eu só sabia fazer isso, eu só sabia trabalhar com vídeo, edição de vídeo, motion graphics, animação. Eu não sabia fazer outra coisa. Aí eu falei, pô, Bi, eu acho que eu vou pegar a loja e vou transformar em online isso daí, porque eu acho que vende esse negócio aí, eu acho que vende na internet. Foi bem assim, né? Eu acho que vende. Eu acho que pode dar bom. Aí eu fui estudar, aí montei o primeiro site. Aí eu falei, ah, eu acho que eu vou me aprofundar mais nisso daqui e vamos ver qual resultado que vai ter. E aí a gente, acho que a primeira escola que eu achei conteúdo de e-commerce foi o e-commerce na prática. É verdade. Encontrei o Bruno no evento lá, de infoprodutos e tal, não sei o que. Eu falei, é, não, Bi, aquele rapaz do e-commerce. Aí passou assim pela gente e tal, aí eu falei, aí a gente começou com o e-commerce na prática. Começou a estudar as aulas do Bruno lá atrás, quando não era o NP que nem é hoje, né? Isso tem aqui, tem uns 5 anos antes. Tem uns 5 anos, já. Foi nessa época de pandemia, né? Acho que foi final de 2019, começo de 2020, por aí, né? Foi, já tinha, já tava no... Ah, foi. Foi nessa época de pandemia. E aí foi nessa mesma época que vocês também tiveram uma ideia sensacional, que foi a produção de máscaras, né? Com os tecidos de vocês e que levou aí a um faturamento de mais ou menos 150 mil em um mês, não foi isso? Foi o alcance. Como é que foi? De onde surgiu essa ideia e como é que foi pra vocês essa produção? É, a demanda, ela foi surgindo. A gente fechou a loja e aí começou a se falar muito em máscara e como a gente vendia o tecido, né? A gente não vendia a máscara em si, a gente só vendia o tecido. É porque tinha acabado, você não achava mais máscara descartável no mercado. Então, as próprias artesãs começaram a produzir máscara e começou aquela loucura de comprar tecido, comprar elástico pra fazer máscara, né? E aí a gente teve esse crescimento exponencial, foi muito rápido, foi tipo, sei lá, vou chutar números aqui, mas a gente vendia 10 mil no mês, no mês seguinte a gente já começou a vender 50 por causa das vendas, aí depois já foi pra 90, 100, 120, 150, tudo por causa das máscaras, tudo que a gente trazia de tecido vendia, qualquer coisa, qualquer estampa de tecido que a gente trazia vendia, a gente já tava muito rápido. O elástico, né? O elástico que a gente coloca atrás da orelha, a gente ia no fornecedor e a gente pegava o elástico, quando chegava já tava todo vendido, eu já tinha que voltar no dia seguinte pra pegar mais, porque tava assim, não dava conta. Tinha um fornecedor que deixava tecido na loja 2 horas da manhã. A máscara, ela virou um item, um acessório, né? Todas as mulheres queriam usar mais coisas como um acessório. Então vocês foram super espertos em aproveitar essa onda e trazer a possibilidade pro negócio de vocês, né? Sim, sim, foi bem legal. Legal. E aí, voltando até o que você falou do e-commerce na prática, conhecer o Bruno num evento, o que você considera que foi algo que fez toda a diferença pra vocês com o e-commerce na prática? Onde que você, olhando pro seu negócio, você fala assim, putz, isso aqui, o e-commerce na prática fez muita diferença pra gente? Primeiro, no início, no direcionamento, né? Pra onde a gente ia, desde cadastrar produto até ter a loja pronta mesmo. O básico do básico, né? É, exatamente, o básico do básico, até depois, quando a gente já tava com faturamento alto e a gente já tá aí agora, o que a gente vai fazer com isso daqui? Né? Quem, que a gente vai contratar, o que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer. E aí, a gente até, na época, fez a consultoria lá com a Babi, pra poder dar esse direcionamento, né? Tipo, agora, daqui a gente vai pra onde? O que que dá pra melhorar? O que que não dá? Então, foi, funcionou mais como um direcionamento mesmo, pra gente, você sempre vai errar, né? Mas você erra menos, entendeu? Porque ter um profissional, né, qualificado do seu lado, realmente ajuda. Ajuda muito. Ajuda bastante. Convido você pra uma jornada que pode se transformar em três aulas gratuitas, nos dias 5, 6 e 7 de agosto, onde eu vou compartilhar segredos e a metodologia que eu preparei especialmente para transformar você em um profissional de alto impacto no mercado de e-commerce. E não, você não precisa ter estoque, você vai vender serviços consultivos. As vagas pra essas sessões exclusivas são limitadas, então já marque no seu calendário, ajuste o alarme e prepare-se pra fazer parte de algo muito grandioso. Por lá, a gente vai explorar o vasto campo da consultoria de e-commerce, focando em nichos específicos e também demandas de pequenas e médias empresas que clamam por sua orientação qualificada. Você tá pronto pra se tornar um especialista que o mercado desesperadamente precisa? Se a resposta for sim, não existe. Clique no link na descrição desse vídeo ou aponte o celular para o QR Code aqui na tela pra segurar o seu lugar nesse grande evento. O que vocês até falam aí para os empreendedores que estão assistindo sobre esse ponto, né? De buscar realmente ajuda de fora quando você entende que o seu negócio estagnou? Eu acho o seguinte, eu até já conversei com outras pessoas que também têm empresa e tal. A gente, dentro da nossa empresa, independente de que área seja, qual ramo, se você vende sapato, roupa, maquiagem, enfim, você tem que entender um pouco sobre tudo que acontece na sua empresa. A gente até estava conversando sobre isso. Não dá para você ter um funcionário e cobrar coisas dele se você não sabe fazer aquilo. Então, isso, e a gente aprendeu isso a duras penas, né? De que a gente precisa saber como que a empresa funciona, porque senão a gente não consegue cobrar. E isso tem a ver com buscar conhecimento, buscar cursos e pessoas que possam te direcionar. Se você não souber o mínimo sobre tráfego, você não sabe cobrar. Se você não souber o mínimo sobre a parte técnica do e-commerce, você não sabe fazer uma expedição, tudo. Cara, o que eu diria? Eu diria para a galera, sei lá, ser mais humilde, engolir o orgulho e aprender, já. Porque tem muita gente que quando começa a empreender, acha que sabe tudo. E aí, na hora que você acha que sabe tudo, você quebra. É aí que fica ruim. Ah, estou faturando 100, 200, 300. Só que quanto mais você cresce, a sua estrutura vai mudando. E aí, se você não tiver conhecimento para adaptar a sua estrutura para o momento que você está ali crescendo na hora, então, na hora que você mais cresce, é na hora que você mais pode, mais está sujeito a quebrar ali na frente, entendeu? É aí que você mais precisa de conhecimento, né? E foi mais ou menos o que aconteceu com a gente. A gente estava num ponto de crescimento, aí a gente queria crescer mais, mas a gente cresceu o olho, né? Então, a gente queria crescer mais. E aí, a gente começou a fazer coisas erradas. Hoje, a gente vê como é errado, mas na época a gente achava que estava certo. E aí, quando acabou a pandemia, que o comércio todo voltou a funcionar, as lojas abriram, as vendas começaram a cair, a gente não sabia o que estava acontecendo. E aí, foi no momento que a gente praticamente quebrou. Tivemos que se desfazer de equipe, tivemos que vender coisas, tivemos que fazer um monte de coisas, endividamento, enfim, tudo, para a gente conseguir manter a empresa aberta. Porque ou era isso, ou era voltar a trabalhar em empresa, voltar a ser certo. Eu costumo dizer que a gente não tinha opção. Ou ia dar certo, ou ia dar certo. Então, a gente fez tudo que estava ao nosso alcance na época, que era possível, para que a gente saísse do buraco onde a gente estava, né? Ficamos aí uns dois anos nesse processo, pagando dívida. A gente até comentou, conversou um pouco antes, a gente vendeu tudo dentro de casa, desde cadeira até batedeira, TV, carro, tudo. A gente vendeu tudo, porque a gente não queria abrir mão da empresa. Porque eu sempre tive certeza que isso daqui ia dar certo. A gente errou por falta de conhecimento. Mas eu sabia que ia dar certo, entendeu? Então, eu não queria abrir mão disso. Queria desistir. Exato. Isso é importante, porque muitas pessoas, às vezes, desistem. No primeiro obstáculo, a pessoa vai lá e desiste, joga tudo para o alto. Então, assim, essa força, essa determinação, ela faz toda a diferença. Você ter uma mente de vitória, uma mentalidade de vitória, de que vai dar certo. O empreendedor, ele precisa disso. Faz muita diferença. Se você não tiver uma mentalidade muito forte, você desiste, cara. Porque não é fácil, não. Foi bem intenso o negócio. Foi. Mas é engraçado que foi a época que a gente mais investiu em conhecimento. Foi. É. Na época que a gente estava quebrado. A gente não tinha grana para pagar fornecedor, mas a gente fazia os cursos necessários que tinha que fazer. É. Bom, e aí, passando agora para a parte boa de tudo que vocês já vêm vivendo, todas as conquistas. Vocês, o que vocês acham hoje da parte de rede social? Como é que a parte do Instagram, da Casa Criativa, contribui hoje para as vendas de vocês? Hoje eu olho, eu estava até pensando sobre isso antes de, hoje cedo, inclusive. As mídias sociais, no geral, as pessoas não, muitas vezes a loja, a empresa, enfim, ela esquece de que do outro lado tem pessoas ali que estão te vendo. E aqui na Casa Criativa aconteceu uma coisa muito legal, mas que foi de uma forma orgânica e tem, hoje tem estratégias por trás disso e tal, mas que aqui aconteceu de forma orgânica que foi essa coisa de, do senso de comunidade, né? A gente conseguiu fazer, além do site que a gente vende tecidos, a gente também dá aula. Então a gente tem cursos, então ela, a artesã, ela não compra só o tecido comigo, ela compra a aula para aprender a fazer. Então, as mídias sociais ajudaram a gente a exponenciar isso, né? Mas criou esse ecossistema que uma coisa nutre a outra. Então ela compra a aula e ela quer comprar o tecido para fazer aquela peça igualzinho e uma coisa vai nutrindo a outra realmente. E as mídias sociais ajudaram muito nesse sentido do crescimento dessa base, sabe? É, a gente conseguiu impor, impor não, mas é, a gente conseguiu achar um caminho para a gente conseguir vender mais vezes para as mesmas pessoas, entendeu? Então, assim, a gente traz sempre muita gente nova, mas a gente sempre vende várias vezes para aquele mesmo cliente. Então, dificilmente o cliente compra uma vez só da gente. Fidelizam bem o cliente, né? E apesar da gente vender tecido, porque lojas igual a nossa de tecido, tem um monte no Brasil. E todos eles brigam por preço, mas a gente conseguiu implementar um trabalho que as pessoas hoje não vêm, a gente só por causa do preço. Tanto que nas mídias sociais a gente fala, a gente não é a loja de tecido mais barata que existe no Brasil, mas a gente é a loja de tecido que se quer, a gente vai te dar um atendimento diferenciado, se você quiser falar com a gente, você vai estar falando com a gente mesmo, comigo, com a Bia, a gente vai resolver o seu problema sem burocracia. Então, toda essa parte que é chata de atendimento da loja, por exemplo, você vai comprar um produto e você quer trocar aquele produto. Aí, geralmente, as lojas fazem uma burocracia para você trocar aquele produto. Cara, se o cliente comprou um tecido hoje, chegou na casa dela e ela não gostou, a gente troca o tecido para ela. Ela devolve e a gente troca para ela. Você não gostou da cor? Tudo bem, não tem problema. A gente troca para você o tecido. Legal. A gente não fica empurrando o cupom do cliente, nada disso, entendeu? Então, como são pessoas mais velhas, 50 anos mais, elas carecem de atenção, disso tudo. Então, apesar da gente ser uma loja de tecido que todo mundo vende tecido e está todo mundo brigando pelo preço para vender o tecido mais barato, a gente consegue vender o tecido acima do valor de mercado por causa desse atendimento humanizado, personalizado que a gente dá para ser... Faz toda a diferença, né? Faz. Um bom atendimento faz toda a diferença. E aproveitando, Bi, esse tema de Instagram que vocês trouxeram, uma coisa que hoje vocês fazem muito que fortalece essa parte de comunidade, de estar perto do público de vocês, são as lives, que a gente chama de live commerce, que é a parte de você fazer uma live e fazer vendas dentro dessa live. Como é que vocês fazem hoje, dá certo? O que vocês trazem também para contribuir com esses empreendedores que ainda não aplicam o formato de lives, live commerce? Bem, primeiro, quem não faz live tem que começar a fazer, porque é uma coisa que dá super certo e uma boa fatia do nosso faturamento bem por causa das lives. Só que a live não pode ser feita de qualquer forma, ela não pode ser feita do dia para a noite, ela precisa de planejamento, ela precisa de tema, então você precisa saber o que você vai oferecer para o cliente naquela live para que cause o desejo nele de comprar, então é um lançamento, é um desconto, é um presente, enfim. Então tudo isso tem que ser planejado, você tem que fazer antecipação. Ó, gente, vem aí, ó, daqui falta dois dias para a live, falta um dia, ó, é amanhã, vai acontecer hora tal, num canal tal. Então tudo isso tem que ser explicado, e a gente sempre faz no nosso canal mais forte. Nosso canal mais forte hoje é o Instagram, a gente já chegou a ter que fazer no YouTube, né, mas hoje o mais forte é o Instagram. Acho que a primeira que a gente fez foi no YouTube. É, as primeiras que a gente fez no YouTube, mas hoje a gente só faz no Instagram. E aí porque é o nosso canal mais forte, se o canal da pessoa for o TikTok, faz no TikTok, enfim. E isso é uma coisa que a gente fala muito no lançamento explosivo, no curso do lançamento explosivo, e vocês são alunos que aplicam essa técnica, né, do lançamento explosivo através dos grupos do WhatsApp. Como é que é para vocês? Como é que funciona? Então, o lançamento explosivo, eu já conhecia mais ou menos a ideia, né, eu já tinha ouvido falar, mas aí uma vez o Bruno estava dando uma live na internet, e aí eu fui assistir a aula, e eu falei, ah, pô, esse aqui é bacana, esse aqui dá para aplicar, então, não sei o que, aí eu entrei para o curso de lançamento explosivo, e aí lá dentro tem os scripts, tem todo o planejamento, parece que é uma coisa simples, né, mas tem toda uma estrutura para você colocar passo a passo, para poder você executar aquilo ali. Porque a venda do lançamento explosivo, ela acontece em um dia só, é um dia inteiro. Mas você tem todo um planejamento antes de, acho que 4, 5 dias mais ou menos antes, até o dia do lançamento. Você pega as pessoas, botar no grupo de WhatsApp, e aquecendo aquele pessoal ali, e falando o que vai acontecer e tal, e aí no dia você abre o carrinho para a compra, e aí você tem a explosão de contas. E você sente diferença no faturamento, né, no resultado final do mês, quando você faz o lançamento explosivo e quando você não faz? Sim, é que não dá para mostrar aqui agora, né, mas se você for olhar o gráfico do mês, todo mês a gente faz, de uma a duas vezes por mês, uma pelo menos a gente faz todo mês, então quando você olha o gráfico assim, você vê ali o dia que teve o lançamento explosivo. Dá para ver, um dia o gráfico vai lá em cima. O gráfico lá, então o gráfico ele fica mais ou menos assim, aí quando é lançamento explosivo vai lá em cima, e aí você continua vendendo no dia seguinte, no outro, outro, para aproveitar esse boom, né? É. A gente tinha um faturamento, sei lá, X, a gente hoje está quase conseguindo triplicar o faturamento de quando a gente começou a aplicar o lançamento explosivo. É. Fazendo todo mês. Muito bem. Então, é mais ou menos isso. A gente quase, quase está conseguindo triplicar o faturamento, o quadro disso. Porque cada lançamento que a gente faz, são as pessoas que a gente transpar dentro do grupo, e aí faz, e aí vai tendo um acúmulo de pessoas dentro do grupo ali, entendeu? E aí agora a gente já falou tudo sobre o negócio, falamos sobre casa criativa, e por trás de casa criativa tem Renê e tem Bia, né? Um casal que empreende junto. Quais são os desafios de empreender em casal? Como é que vocês lidam com isso no dia a dia? O dia a dia é tentar não matar ela. É difícil, não é mentira. Empreender em casal é difícil. É difícil. Quem falar que é fácil é mentira, gente. É difícil porque aqui, nessa situação, aqui é minha casa. A loja fica dentro da minha casa. Então, muitas vezes, o CNPJ se mistura com o CPF. Então, a gente tem que ter ali um equilíbrio, assim, às vezes ele quer falar de negócios oito horas da manhã e eu só quero tomar meu café, sabe? Assim, eu assim, Renê, por favor, por favor, deixa eu acabar de tomar meu café. Já, já a gente fala disso. Mas é difícil, mas a gente até falou sobre isso. Durante esse período que a gente quase quebrou, se a gente passou pelos dois anos que foram os mais difíceis para a gente, se ali a gente não se separou, continuou, de ontem, agora está fácil, entendeu? Está fácil. Está menos difícil. Está menos difícil. Qual a visão de vocês sobre o impacto do e-commerce no varejo? Enfim, que nem eu estava falando, tem 90% hoje das empresas brasileiras não estão no e-commerce. Não tem site, nada. Não tem site, não tem nada, não tem posicionamento em mídia social, enfim. E eu acho que está ficando muito dinheiro na mesa. Eu acho que essa galera que ainda não acordou para o que está acontecendo, está deixando muita grana na mesa. Putz, o que eu acho, cara? Eu acho que no futuro, talvez a gente não tenha mais lojas físicas. Não sei se a galera já acordou para isso, mas cada vez mais as pessoas estão comprando mais online. Hoje em dia você faz supermercado online, sim. É uma coisa que alguns anos atrás, se você falasse para a minha mãe, sei lá, 20 anos atrás, que ela ia poder fazer supermercado pelo celular, ela ia falar que a pessoa está louca. Como é que o negócio vai chegar aqui? Tem um monte de loja que nem site não tem, mas para quem já tem, para quem já tem e-commerce, não dá para, ah, bom, eu já tenho um site aqui, eu já vendo pronto. Não, não dá. Você tem que se atualizar, tem uma ferramenta nova que vai te ajudar a vender, tem uma estratégia que vai fazer você vender mais, trazer mais gente. Então tem sempre que estar preparado. Por exemplo, quando a gente começou o e-commerce, se falava muito de trazer muito tráfego, muita visita para as lojas e tal. É importante, mas hoje você vender mais para o mesmo cliente, você aumenta o seu lucro, você diminui seu CPA, então é coisa que há, sei lá, um ano atrás de repente não se falava tanto disso, de TCRM, de e-mail marketing, tem muita gente que acha que e-mail marketing não funciona, e a gente tem um ROI de 12 com e-mail marketing, só para ter uma ideia. Então é, tem muita gente que tem muita coisa dentro da cabeça que acha que aquilo ali não funciona, só que funciona super, só que a pessoa não vai atrás porque tem crenças, sei lá, limitantes ali que não vai atrás de conceitos básicos que funcionam até hoje e o pessoal não vai atrás porque acha que não funciona mais. Tem uma coisa que eu ouço muito em grupos de empreendedoras e tal, quando a gente fala sobre, olha, faz um lançamento, cria um grupo, você deixa o grupo fechado, ai não, as minhas clientes não gostam de grupo. Gente, a gente tem mais de 10 mil pessoas dentro de grupos de WhatsApp, que se hoje a gente não tivesse essa base gigantesca, talvez, eu não sei como estariam as vendas, entendeu? Isso ajuda muito, então, se eu tivesse ouvindo só a pessoa que fala assim, ai não, as pessoas não entram mais em grupo, claro que entra, sabe? A gente hoje tem um ROI altíssimo por causa dos nossos grupos de WhatsApp, já dá mais 70% do nosso atendimento do WhatsApp. Incrível, né? Bom, agradeço o Renê, agradeço o Bia pelo tempo de vocês, eu amei conhecer a história de vocês de verdade, amei me conectar, conhecer a loja, os tecidos são lindos, a gente está aqui querendo comprar vários tecidos, obrigada mesmo, eu desejo muito sucesso para vocês, tenho certeza que vocês estão só começando, tem muitas coisas boas para vocês colherem, e contem com a gente, contem com o E-Commerce na Prática, porque a gente quer fazer parte disso, a gente quer acompanhar histórias de sucesso, a gente quer estar do lado de vocês, porque isso nos transforma também, isso nos motiva a seguir, sabe? Sabendo que a gente está fazendo algo pelos empreendedores. Então, obrigada, e para vocês que estão aí, coloquem tudo que o Renê e a Bia trouxeram em prática e assistam os conteúdos, principalmente o lançamento explosivo, como o Renê trouxe aqui, que tem dado resultado para o negócio dele, porque eu tenho certeza que para você não vai ser diferente. Essas são as 10 categorias que mais crescem no Brasil hoje em dia, não são necessariamente as 10 maiores, mas são as que mais crescem. Pet Shop, por exemplo, é a categoria que mais cresce no Brasil hoje em dia, é a categoria que mais cresce no Brasil hoje em dia, eu tenho visto muito...